Música Bancada PLP, lá concorda, Parlamento Nacional aprova subsídio, transporte, vai deputado Cira. Presidente de bancada Partido Libertação Popular, Maria Angelina Sarmento, lá concorda, Parlamento Nacional aprova subsídio, transporte, vai deputado Cira e, afinal, global. Angelina, ato assunto, né? Liru-se conferência e imprensa, afinal, Parlamento Nacional aprova alteração da TOLUC, Lei Número Lima Bararejo em Rua Rat e a votação, generalidade, liru-se reunião extraordinária com a baixa de tuto, vai deputado Cira. E a legislatura, né? Liru-se, legislatura, vai deputado Cira e direito, vai deputado Cira e direito, vai deputado Cira. Mas, bem, na legislatura, ainda não, o Parlamento Nacional, que é atual, vai ter alteração do transporte, vai ver alteração do IDNB, vai deputado Cira e direito, vai deputado de subsídio, transporte. Não, ainda não, mas, ainda não, mas, agora, o Parlamento Nacional, não é aprovado, mas, bem, a minha relação, é que é subsídio do transporte, vai deputado Cira e, sem errar, também, porque, primeiro, o Parlamento Nacional, que é o IDNB, preocupa, tem-se, o Fundo Petrolífero NB Atumutona. Ita ninha reserva e o Fundo Petrolífero Tuir Informação Rússia Banco Central Catac Rela D 17,5 bilhões. Cetina Nidane 2024 Parlamento Há Lota Autorização do Governo o de Há Lota levantamento do Fundo Petrolífero C Governo Nidane Maio Nia Orçamento 2 bilhões e tal ou Nesse cenário NB vai bem 1.6 com 1.8 Né Ita Nios Santuntan Bá 14, 15, 16 bilhões Deputada Né Há Tuir Estira Né parte a cara que usa na fato de transporte Tua Né ou de ralofiscalização nhe terreno Tamba subsídio de transporte NB Parlamento atofrece o deputado Sira Né Né montante Botlio Sim, subsídio de transporte Né a cada deputado por mês retam 1.600 1.600 1.600 vezes 65 deputados vezes 12 meses vezes 5 anos Né ira Então, você é uma calculada Daqui a 5 anos Osam Minas ou Tu Babeque Dê nem uma caminha preocupação Bancada pelo bem aceita de forro Careta Dê Não tem subsídio Não tem subsídio de Não tem subsídio de